Bom dia, boa tarde pessoal. Então meta 5, essa é a nossa aula 2. Vamos começar com a correção da página 19. Primeira questão ali está falando sobre a dificuldade na logística para o transporte de produtos e suprimentos na região do Afeganistão. O que é importante saber para que possa se evitar esse tipo de problema ocorrendo, que está ocorrendo no Afeganistão? Conhecer o tipo de relevo e o uso do solo. Você saber qual é a formação do relevo, quais são as características e como esse relevo se comporta com formação humana, facilita e vai te orientar, iria orientar as forças no Afeganistão para que pudesse estar chegando e melhorar a logística desse transporte. Questão 6, tem um relevo ali apresentado, a Praia de Boa Viagem no Recife. Ele quer saber que tipo de relevo é retratado. Então a planície costeira formada através da ação marítima de desagregação dos solos, onde houve a introdução do homem próximo à praia, prejudicando a vida e a formação das rexingas, tanto como a questão biológica e da diversidade ambiental nas regiões de Mangue. 7, ele quer que você compare a ilustração da página 15 e identifique na página 17. Então ele está falando de picos, de cadeias montanhosas encontradas na Argentina, Peru, Equador, Venezuela, Chile, Bolívia, Colômbia. O que tem em comum? Primeiro, todos esses países fazem parte da América do Sul. Em qual região a gente tem a elevação das altitudes da América do Sul? Observem lá na página 17. Observem a costa oeste da América do Sul, como tem a elevação. Então, ele está se retratando da América do Sul, da formação da Cordilheira dos Andes, que vai ser proveniente de... Ela é uma montanha jovem, é uma cadeia montanhosa jovem, proveniente de movimentos endógenos de agentes internos do planeta. Questão 8, ele está apontando ali para as rochas sedimentares. Ele quer saber como que é formada essa rocha sedimentar. Então, através das ações das forças exógenas, ou seja, dos agentes intempéricos, que retiram e transportam os sedimentos de uma rocha, dessa rocha vão para lugares mais baixos, geralmente planícies, lá sofrem compactação e se tornam rochas sedimentares. Então, a questão E está correta. A está errada porque está falando de placa tectônica. A B está falando de agentes exógenos, através do resfriamento do magma, que não é a formação de rochas sedimentares, e sim de que tipo de rochas? Rochas ígneas, tá? Então, a questão certa é a E. Então, vamos para a questão 4, do aprofundar e do praticar. Questão 4 do praticar, lá na página 34, ele está falando assim. Que o relevo brasileiro, ele não apresenta altitudes muito elevadas, e sim modestas, ou seja, elevações baixas. Por quê? Porque a nossa cadeia montanhosa, ela é de formação antiga, já sofreu muito com os processos interpéricos. Então, ele quer saber assim, ó. Sobre o relevo brasileiro, é correto afirmar que os planaltos, plano e alto, podem ser distinguidos entre si pelas estruturas geológicas que os originaram. Escudos cristalinos, como o planalto da Amazônia Oriental, ou as bacias sedimentares, como o planalto da Borborema. Poderia estar falando aí também do planalto onde fica a Chapada dos Veadeiros, Chapada da Diamantina, Serra da Graciosa, tá? Então, questão 4, praticar letra D. E a questão 4, do aprofundar. Ele quer que você analise as sentenças e marque as afirmativas quanto a esse ambiente. Então, vamos lá. Planície aluvial corresponde ao leito maior de um rio e, sazonalmente, sua área é ocupada pelas águas dos canais fluviais. Sim, exemplo, a floresta amazônica, que permanece cerca de oito meses com as inundações e o restante do ano só que tem o solo exposto, tá? 2. O estabelecimento de áreas urbanas e ambientes de planície aluvial acarreta sérios problemas sociais devido aos efeitos negativos das inundações periódicas para a população residente. Verdadeira. Lembrem da questão do Canal Belém, do Rio Barigui, quando tem o extrapolamento, quem é atingido? A população ribeirinha, que está sempre perdendo os seus bens, tá? Questão 3. No planejamento do uso do solo na planície aluvial, é necessário considerar a suscetibilidade da contaminação de lançal freático, pois, nesse ambiente, ele encontra mais próximo da superfície. Sim, né? Então, se o rio está contaminado, ele vai, consequentemente, contaminar o lençol freático. Ok? A questão 4. As cidades localizadas em planícies aluviais, ao contrário daquelas localizadas em ambientes sem risco de enchente, exigem processos de planejamento como plano do uso da ocupação do solo. indiferente se ela é numa região próxima a rio, se é longe de rio, se é no alto da montanha, se é na encosta da montanha, se é uma região de planície sedimentar, indiferente da formação do relevo, sempre que existe a construção de uma cidade, é necessário fazer o planejamento da construções para que se tenha o conhecimento da região e não sofra posteriormente com essa região. Agora, a gente vai lá para a página 20. Formação e degradação do solo. O que é o solo, gente? Vocês já pararam para pensar? A gente fala tanto de rocha, de relevo, mas o que é o solo? O solo nada mais é que as porções fragmentadas de uma rocha. Então, ali na página 20, vocês têm uma rocha bruta. Pensem lá no planeta Terra. Primeiro, era uma bola incandescente que começou a resfriar, né? E era tudo rocha. O solo surgiu do nada? Não. Através dos processos intertéricos, a atuação física, química e biológica direto na rocha, é que essa rocha vai começar a se desagregar e se fragmentar, dando origem ao solo. Então, cada solo, ele vai ter uma especificidade conforme a rocha de origem desse solo. Como é o nosso caso. Por que o nosso solo, a Terra Vermelha? Ela é um solo de origem de derramamento basáltico, de escoamento de diversos e diversos extravasamentos de magma, que vai dar origem à característica desse nosso solo. Esse fragmento, então a rocha começou a partir e se fragmentar, esses pequenos fragmentos, esses pequenos sedimentos, eles vão receber uma denominação que é regolito. Marquem lá na página 20 de vocês, é importante saber que esses fragmentos, esses pedacinhos de rochas que são desagregados, eles são chamados de regolitos. Ali, na página 20 e 21, você tem todos os processos da formação desse solo. Então, esse solo, ele vai se formar em horizontes. Então, cada camada que vai sendo formada, que vai desagregar, pense que aos milhões de anos, nem sempre os fenômenos que vão atingir aquela região vão ser os mesmos. Um período, a região pode ser atingida por muitas chuvas, inundações, depois vem um período de seca, depois vem um período onde começa a surgir a presença de florestas. Então, essas camadas do solo, elas vão determinar o tempo de formação dessa rocha e desse solo e as suas características. Página 21, você tem a imagem das porções de um solo. O solo, ele nem sempre vai ter todas as camadas, mas quando a gente tem a formação de um solo, de um horizonte, de um relevo, o homem, ele pode estar atuando e afetando essa região diretamente. Já vou dar uma adiantada aí, o que eu vou falar agora se refere ao uso e desagregação dos solos que está lá na página 25. Então, pensem assim, o solo levou milhões e milhões de anos para se transformar. Existe uma formação específica. O homem vai lá e retira a camada vegetal. Ele já está causando um dano para esse solo. Quando você tem lá no período da colônia, quando começaram a ser implantados o sistema monocultura com a cana-de-açúcar, depois da colheita da cana-de-açúcar era feita a queima do solo. Essa queima do solo faz com que o solo perca nutrientes e ele se torna um solo pobre. Com o passar do tempo dessa plantação de monocultura, você vai iniciar um processo chamado de desertificação. O que é desertificação? É quando o solo está exposto, ele começa a perder os seus nutrientes, a sua capacidade de fertilidade e ele começa a ter a presença de muitos sais nesse solo, iniciando um processo de desertificação. Quando o processo de desertificação é concluído, não tem como você voltar atrás nesse processo. Por isso, as políticas florestais para o cuidado com a floresta amazônica, porque a floresta amazônica, nós já vamos ver mais à frente, possui um horizonte muito fino. Então, caso ocorra um desmatamento naquela região, o processo de desertificação será intensa. Depois, quando o homem retira a camada vegetal para a plantação, seja lá para o gado, indiferente do que for. Com o passar do tempo, vai começar a se fazer estreitos e processos erosivos devido ao escoamento da água, das chuvas. Esse processo é chamado de vossoroca. Além do processo de vossoroca nessas regiões, você ainda tem a questão do assoreamento dos rios. Quando a chuva começa a carregar muitos sedimentos para dentro do rio e esse rio começa a morrer, ele fica assoreado. A questão da mineração, da procura de petróleo também vai estar desagregando e causando danos diretos a essa estrutura. Ok? Então, vamos lá para a página 22. Observe que na página 22 ali, vocês têm horizonte O, A, B e C. Nem sempre todos os solos vão ter todos os horizontes. Pode ter horizonte A1, A2, tudo vai determinar. O que vai definir esses horizontes? A gente pode fazer um recorte diretamente ou aqueles canos que ele pega e busca uma amostra do solo e ele traz esses horizontes cravados ali na região. Então, o horizonte O é aquele horizonte rico em humus, ou seja, o humus o que é? É o cocô da minhoca. O que a minhoca se alimenta? De matéria orgânica. Então, a camada mais superficial quando tem um acúmulo de muita matéria orgânica existe a presença das minhocas que deixam esse solo mais airado e ele também fica um solo que favorece a infiltração da água. Horizonte A é um horizonte onde a gente vai ter a matéria orgânica, inorgânica e vai ter alta atividade biológica. Então, ali vai estar ocorrendo a decomposição de matéria orgânica, vai estar ocorrendo a questão dos fungos e outros elementos. Horizonte B é o horizonte onde a gente tem o acúmulo dessa matéria orgânica. Geralmente, é onde nós encontramos a argila. Muitas pessoas confundem achando que a argila são partículas grossas. Pense que se a gente for pensar na evolução do Pokémon que ele evolui, areia seria uma etapa antes de chegar no processo da argila. A argila são fragmentos muito pequenos e de tão pequenos eles ficam juntos formando esse aspecto argiloso. E o horizonte C é a camada rochosa onde começa o processo de interperismo e desagregação das partículas dessa rocha. embaixo de todos esses horizontes vai encontrar a rocha matriz. Essa rocha matriz é o que segura quando a água escorre formando os lençóis freáticos. Então, ela é uma rocha cristalina, ela é uma rocha densa que não permite a infiltração mais profunda da água. Ali na página 22 tem a imagem 1 e a imagem 2. O que tem diferença entre as duas? Na imagem 1 você tem um horizonte bem grosso você consegue identificar o horizonte A, ok? Enquanto na imagem 2 o horizonte O é só aquela camadinha pequena onde está a raiz da grama lá em cima e o horizonte A é a maior percentual não mostrando o horizonte B ou o horizonte C Para que seja definido como é esse solo a gente precisa analisar algumas características Primeiro a questão da textura como é esse solo ele permite uma grande infiltração ou não esse solo ele é um solo argiloso a água não penetra profundidade quanto tem desse solo desse horizonte ele é um horizonte estreito ele é um horizonte largo quanto de percentual tem dessa profundidade desse solo e por último a fertilidade que é a questão dos nutrientes quais são os nutrientes presentes nesse solo exemplo a terra roxa riquíssima em ferro que vai auxiliar muito na produção agrícola dentro disso nós temos os macronutrientes e os micronutrientes tá então todos esses elementos eles vão ser considerados na análise desse solo através dessas características é que vai se determinar qual é o tipo de solo ali na página 24 vocês tem um exemplo um desenho lá em cima de como é a infiltração dos solos detalhe se o solo seja ele o cerrado o sertão indiferente do local onde está esse solo se não existe a presença de vegetais ele vai ser um solo que não vai conseguir absorver e manter umidade porque as plantas das raízes fazem caminhos para direcionamento dessas águas tá e se não tem plantas para infiltração e ela fica mais superior ela rapidamente evapora qual é a função do solo já pararam para pensar para que que o solo serve ele serve tanto para agricultura ele serve para manutenção das plantas manutenção dos seres vivos como insetos e outros elementos que dependem do fundo das florestas e outros elementos ali na página 24 vocês vão ter então para que que o solo vai servir para que o solo é um suporte e oferta de nutrientes a todas as espécies vegetais é através do solo que é feito a alimentação das plantas por isso que solos muito desgastados pela intensidade da monocultura tem a necessidade da adubação química porque os nutrientes naturais foram perdidos direcionamento das águas fluviais e fluviais ou seja assim como o solo e as plantas eles direcionam para onde é essa água se não tem vegetação ele vai direcionar mas vai carregar a partícula reciclagem de resíduos diversos e resto de animais em decomposição é o solo que vai estar recebendo esses elementos e vai estar fazendo a filtragem um exemplo disso acredito que muitos de vocês já fizeram um teste lá no ensino fundamental 1 de 1º a 5º ano onde você pegava e colocava carvão brita terra areia uma água extremamente suja e quando a água passava por esse filtro imitando os horizontes de sol a água sai limpa embaixo isso por quê? porque o solo tem esse potencial de filtrar as impurezas da água dos poliolentes um exemplo disso é o filtro de barro ele faz mais ou menos o mesmo efeito que a terra faria quando tem a infiltração da água suporte a vida humana e dos animais o que seríamos de nós e dos animais sem as plantas por mais que eu só coma carne mas o animal que eu como no exemplo a vaca ele se alimenta de planta se não tem planta não tem vaca se não tem vaca não tem carne para que eu possa comer ok? e fornecimento de recursos naturais através desse solo da infiltração da água dos minerais compostos nesse solo é que nós podemos manter uma qualidade de vida quem já precisou tomar calço quem já precisou tomar ferro quem precisa tomar água alcalina são funções que são disponibilizadas através dos minerais disponibilizados para a água através da infiltração no sol então ali na página 25 ele vai estar falando sobre o uso de desagregação dos solos antes disso tem um mapinha dos grupos de solos olha lá no Brasil que o latossolo é o solo predominante do nosso território latossolo é a terra vermelha ok? e listivação sobre floresta ou seja processo de listivação que está embaixo do assoalho da floresta por quê? porque a matriz a rocha matriz lá na região da Amazônia ela é muito próxima do horizonte O e daí vai ter outros solos ali ok? não vamos entrar na classificação dos solos mas se alguém quiser e tiver curiosidade pode me avisar eu tenho um atlas um compêndio para que você possa analisar e definir qual é o solo da sua região exemplo aqui em São José nós temos a presença muito forte do latossolo com a presença de ferro e manganês e calcário enquanto na região do Beraba a predominância é de um solo argiloso com pouca infiltração de água já na região Adelmeranita Mandaré é um solo arenítico com a presença grande de calcários ok? então façam a leitura ali das formas e desagregação do solo até a página 28 o que vocês vão fazer vocês vão responder a página 30, 31 e 32 na apostila questões até a 17 o praticar 7 e aprofundar 1, 2, 5, 7 e 8 então já vou deixar a orientação para a terceira aula de vocês terceira aula de vocês vocês vão resolver os exercícios do caderno mais ou seja capítulo 2 e capítulo 3 então vocês vão resolver todos os exercícios a partir da página 17 ok? até o final dos exercícios do caderno mais deixando essa terceira aula disponível para vocês praticarem e testarem os conhecimentos de vocês porque na nossa prova formal vai cair o conteúdo do capítulo 2 e do capítulo 3 tá? então aproveitem durante essa aula façam com calma compartilhem no mural se vocês gostariam que fosse retomada algum conteúdo ou alguma questão em específico deixou vocês com dúvidas por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso na terceira aula? porque a nossa terceira aula é quinta e sexta tá? algumas turmas na quinta e outras na sexta é... eu quero que na sexta-feira vocês tenham deixado os comentários do que vocês querem revisar porque na nossa próxima aula na meta 6 eu gostaria de fazer uma revisão rápida com vocês desse conteúdo um beijo um abraço beijos virtuais gratidão até semana que vem e aí